Isso! Vai! Isso! Puxa! Puxa! Bate! Bate! Vai! 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 Que sacanagem? Que sacanagem? Que sacanagem? Que sacanagem? Foi! 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 Te chamar! Te chamar! Te chamar! Te chamar! Te chamar! Bem so... bem so... bem socar! Bem... bem... bem socar! Esse é o Cabelinho Ali! Trêm logo do Youtube! Um cara que mais história música na internet! Beto Dutô Minha xereca, o DJ vou te falar Tu socou com muita força, socou tudo até sangrar Penso, 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 Pen Vem soltar, vem soltar, vem soltar Cabelinho barulho, seu doital A CIDADE NO BRASIL